Bateu uma forte na caixa do Pantanal É do Churinho e o Leone rodou Vai Rodônia Para no boi Palmas aê Inflamável 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 Está a noite de sábado, mesmo com a chuva Mesmo com a arena molhada, vocês notam Que os comboios estão partindo pra cima do todo Porque é um momento decisivo Na esquerda, na competição